Sabe aquele objeto, cadeira, mesa, cama, que a gente joga fora ou deixa na calçada para que alguém leve? Nas mãos de Edilson de Maria, se transforma, vira arque. Essa habilidade de criar a partir de materiais recicláveis, ele traz desde menino. É tonelada de tonelada, eu não sei nem qual é a tonelada que Campina, só uma cidade de Campina produz. Hoje em dia o povo trocando esses móveis de madeira para o móvel de MDF, faz de uma mudança, o móvel não presta mais. E a madeira, o povo vai jogando e eu vou juntando, vou juntando e vou transformando, vira arque. Nisso vai passando o cliente e às vezes vê, até me pergunta, sabe? Mas rapaz, todos os dias você faz isso e aqui cabe esse negócio aqui dentro. Eu digo, arrumo, eu boto de manhã para fora e boto de noite para dentro. E assim foi ficando. Eu sou autodidata, né? Eu desde menino que eu mexia com barro, fazia aquele negócio, minha mãe me pegava e dizia, eita, tô com a mão toda suja, passa para dentro daquele negócio, né? Aí eu fazia até escondido, com medo de papai e mamãe brigarem. Maria de Epim, né? Papai Epim e mamãe Maria. Não posso ver uma coisa, principalmente no ramo da reciclagem, né? A gente tá vendo quando estão as coisas aí, o povo jogando um consumismo grande e usa um dia, dois e joga fora. Aí eu aproveito para pegar como uma mudura assim, transforma em outra coisa. E é coisa divina, né? Quando eu olho, eu já vejo o que vai dar ali, mais ou menos. Se for madeira, né? MDF não, essas coisas assim. Aí faço. Faço uma pessoa aí, para, olha, vê aí, diz, eita, coisa bonita e tal, mas eu queria assim e tal. Eu digo, faço. E assim vou levando. Eu me acostumei a fazer artesanato. Eu, às vezes, eu esqueço até a hora de almoçar. Ah, sou feliz demais. Eu até sonho. Às vezes eu tô aqui fazendo as coisas. Eu sonho de noite. Tô em casa de Goxane. Eu sonho. Amanhã eu vou fazer isso, tal, tal. Eu vivo da arte que eu faço. Eu dá para criar um menino como deles. Eu vivo da arte que eu faço. 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 Eu vivo da arte que eu faço.